E tem a empresa goiana oferecendo formação gratuita e oportunidade de emprego na área da tecnologia. A Ebol surgiu com o propósito de inserir pessoas que às vezes nem sonham com o mercado da tecnologia nesse que é o mercado que mais cresce em todo o Brasil. Nós já conseguimos transformar um porteiro em SDR, transformamos uma manicure em SDR, transformamos uma tendente de farmácia em SDR e agora nós também temos um programa de formação para transformar você que ainda não é parte desse mercado e é um especialista em sucesso do cliente. Para você que vai estudar, o programa é 100% gratuito. Por quê? Porque ele é financiado pelas empresas que precisam contratar essas pessoas. Dessa vez, a Alvo Tecnologia e a Polidigital. As inscrições para o programa estão abertas e vão até o próximo dia 28 de fevereiro. No dia 4 de março já tem aula, então corre que ainda dá tempo. Para se inscrever, basta acessar www.ebolbrasil.com e selecionar o programa de especialista em sucesso do cliente. Vejo você lá. Até mais.